Olá meu povo, súmula vinculante número 26, palavras-chave, crimes hediondos, regime inicial fechado. Vamos direto para a súmula porque ela é enorme e eu acho que a gente só vai pegar aqui um pouquinho do contexto e seguir em frente. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante número 26. O que que acontece, gente? Mais uma. A gente fez aqui um vídeo falando sobre a lei dos crimes hediondos. É fundamental que você que não assistiu ainda possa tirar aí 5 ou 10 minutinhos e assistir esse vídeo. Eu acho que é bem bacana. Espero o seu feedback lá também. Essa lei dos crimes hediondos, o que que é crime hediondo para o Brasil? É aquilo que está na lei. E aí o que que virou moda? Botar tudo na lei. Tudo é crime hediondo. E aí a lei, quando ela foi feita, ela falava o seguinte, que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia, graça e indulto, fiança e liberdade provisória. E aí ele vai falando, olha só, cumprida inicialmente no regime fechado. O que que essa súmula quer dizer é o seguinte, olha, observa a incondicionalidade lá dessa lei, da lei dos crimes hediondos. Por quê? Porque você não pode pegar um criminoso só porque ele está cometendo um crime hediondo e colocar ele no regime direto fechado, não. A gente falou disso lá, inclusive, na lei, no vídeo sobre a lei. Você tem que observar, inclusive, fazer até exame criminológico. Por quê? Porque talvez ele não precise começar no regime fechado. Pode começar? Pode. Mas desde que essa sua decisão seja fundamentada. Tem um projeto de súmula vinculante, que é a PSV 119, está na descrição do vídeo, que pede aí a edição dessa súmula, para incluir o parágrafo primeiro também. É uma súmula que tem bastante precedente. Tem aqui uma questão aqui do tráfico privilegiado, que não é crime hediondo, é aquele lá do artigo 44 da lei 11.343, de 2006. Ele não é crime hediondo. Aí há uma colocação nossa aqui sobre isso. Possibilidade de realizar exame criminológico, a gente falou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Aqui, basicamente, seriam essas as colocações. Tá aí, mais uma súmula enorme. Quem vai fazer concurso aí, não tem jeito, é decoreba. Mas entender esse contexto, é só olhar lá a lei. A lei foi declarada inconstitucional. E aí, o que o STF aqui, a gente fala disso lá, o STF falou, olha, você não pode pegar assim e sair jogando o cara no regime inicial fechado. Calma aí, analisa. Se ele atender requisitos objetivos e subjetivos, ele deve começar até no semiaberto. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, certo? São essas as colocações aqui dessa súmula 26. Lê a descrição. Acho que ela é bem rica e vai acrescentar bastante para todos nós. Espero ter ajudado. Comente, curta, acione o sinalzinho aí e até a súmula 27, meus amigos. Tchau. Tchau.